Nos Estados Unidos, a gente tem um sistema bastante antigo relacionado aos direitos autorais. Nos Estados Unidos, o debate sobre a licença cobertor, que eles chamam de blanket license, ocorreu durante muitos anos, e nos Estados Unidos, todas as decisões do judiciário relativo ao tema, permitindo a existência da licença cobertor, porque o que se questionava? Se questionava exatamente isso, a necessidade de se ter outras alternativas à licença cobertor, porque ela acabava gerando essas distorções, enfim. E nos Estados Unidos, a licença cobertor foi permitida a todo momento, porque se identificou ali que existiam outros tipos de licença. Então, se existiam outros tipos de licença, não tinha por que se proibir a licença cobertor. Foi essa a evolução da jurisprudência norte-americana nesse tema. E nos Estados Unidos, a gente tem três associações, diferentemente do Brasil, em que existem as associações, existe um escritório central que arrecada e distribui pelas associações, nos Estados Unidos são as próprias associações que fazem o papel do ECAD também. Então, são três ECADs associações. E cada uma delas também com algum nível de especialização, às vezes alguma associação com o nível de especialização, por exemplo, voltada para compositores, uma associação mais voltada para produtores, gravadoras, enfim, que também as gravadoras têm direito a receber, é importante dizer isso. Então, tem um nível de especialização de representação. E as associações dos Estados Unidos, ao oferecerem essas várias licenças possíveis, elas acabam facilitando e customizando, na verdade, customizando o seu produto e viabilizando algum tipo de regulação via o que a gente chama, em geral, de regulação concorrencial. A própria concorrência, ela é capaz, às vezes, de substituir uma regulação estatal na medida em que ela gera transparência, ela faz com que as associações tenham que ser mais eficientes para conquistar os usuários e para conquistar também os próprios autores. Elas têm que disputar pelos autores. Então, isso exige mais transparência, mais eficiência, maior capacidade de gestão democrática da própria associação. Então, a gente acredita nisso também como uma alternativa no Brasil. As licenças, como eu mencionei, além da licença cobertora, a gente tem a licença por uso, que é a licença em que você paga por todo... Você contrata todo o rebertório, mas você só paga pelas músicas que você utilizar. A licença por programação é que você contrata o repertório, a possibilidade de executar todo o repertório para alguns programas seus específicos. Então, digamos que uma rádio de jornalismo no Brasil tenha um programa musical. Então, ela contrata para aquele programa. Ela não tem que pagar uma porcentagem do faturamento dela geral, ela contrata para aquele programa. E você tem a possibilidade sempre, também, da licença que eu mencionei, direto ao telespectador, que permite que se execute mais de uma vez a mesma música naquele sistema que a gente tem no Brasil, por exemplo, entre a TV nacional e a TV local, enfim. São esses os tipos que a gente conhece da experiência internacional. Obrigado.